O mercado de comunicação colaborativa mudou, está mudando. A Poli é uma novidade dentro desse mercado com a fusão da PoliCom com a Pantronics. O que vocês querem do mercado nessa nova era? Como é que vocês enxergam a concorrência das OTTs? Como é que vocês veem a entrada de Google, Microsoft, Amazon e outras nesse mercado? O mercado está mudando muito e dentro dessas mudanças existe muita confusão. Uma série de clientes que não sabem se vão pelo caminho Microsoft, caminho Zoom, BlueJeans, Amazon Chime, Google, entre outros. O que a Poli oferece é segurança a esse cliente. Por quê? Os nossos dispositivos, seja de vídeo, de telefonia, de headsets, como solução completa de portfólio, ele se integra em qualquer uma destas soluções de colaboração na nuvem. No passado, eu tinha que escolher um certo dispositivo se eu fosse para o mundo Microsoft. E se eu fosse mudar para uma outra solução, eu teria que mudar de dispositivo. Dentro desse momento de muita confusão, de muitas ofertas diferentes e empresas que estão em dúvida se hoje vão seguir com o Microsoft, o que acontece se daqui a dois anos decidirem mudar? Eu preservo como o Poli. Nós preservamos o investimento desse cliente por garantir a ele a integração com diversas plataformas na nuvem de colaboração. Isso traz uma grande segurança a esse cliente. Além de que, nós somos os únicos no mercado com um portfólio tão amplo, que vai desde um headset profissional de poucos dólares, até uma sala de telefonia e vídeo, desde um sistema super competitivo até sala de telepresença. Então, eu consigo entregar para esse cliente não somente essa solução, mas serviços na nuvem de analytics. O que é isso? Eu consigo entregar para essa empresa a gestão desses dispositivos. Imagina uma empresa com 20 mil funcionários com headsets, 5 mil telefones, centenas de salas de vídeo e eu conseguir dar para ele um dashboard único, no qual ele vai fazer a gestão de quem usa, como usa, para que usa, que versão de software que tem, fazer toda a administração deste parque de dispositivos. Então, nós somos a única empresa no mercado hoje com um portfólio tão amplo e com um nível de integração tão híbrido, tão múltiplo, tão poli, em termos de níveis de soluções de colaboração na nuvem. Por que a fabricação ficou no México e não no Brasil? Por que sem planos de fabricação no Brasil? Isso. Nós temos uma grande fábrica no México, são mais de 3.500 funcionários, é uma fábrica própria. A maioria das empresas de tecnologia que você conhece, elas, na verdade, não fabricam. Elas usam contract manufacturers, né? E existem grandes empresas que fazem isso. O modelo tradicional, de um dos lados de quem nós somos, né? Era ter uma fábrica própria. Nós já temos uma fábrica em Tijuana, no México, 3.500 pessoas e nós tomamos a decisão de crescer essa fábrica, vão ser mais de 600 pessoas, a gente vai ter um espaço muito mais amplo para poder começar a fabricar também os produtos de vídeo, alguns nessa fábrica. O Brasil, nesse momento, não está dentro desse plano inicial. A gente está observando o mercado, é um mercado que a gente espera que ganhe muita escala nos próximos anos e, claro, certamente a gente vai estar sempre revisitando o volume desse mercado para justificar o investimento em fabricação. Mas, nesse momento, o investimento aprovado e que está em execução é a ampliação da fábrica que a gente tem no México. O que a Poli quer até o final do ano no Brasil? A Poli é uma empresa interessante. Nós somos uma empresa nova, mas que vem da união de duas empresas, de novo, Plantronics e Policom, que tinham 57 anos e 29 anos de vida, outra, né? Então, é uma empresa nova, mas que já traz uma bagagem muito grande em termos de base instalada de clientes que conhecem o que significavam essas duas marcas. Como uma nova empresa, o nosso posicionamento é muito diferente, como eu expliquei, em termos de muito mais amplo, de olhar o mercado de maneira muito maior. O nosso mercado addressable market é muito maior hoje com esse novo posicionamento de integração com Google, com Amazon, com Microsoft, com Zoom e outros, né? Cisco, etc. Então, dentro deste mundo no qual nós queremos o nosso dispositivo integrado com plataformas, o que esperamos no mercado brasileiro é um crescimento muito relevante para esse ano. Independente do que está acontecendo aí, que a gente está seguindo no mundo macroeconômico, político, forma da previdência, etc. Por que eu digo isso? Porque o nosso Brasil, que vem com alguns anos de crise, muitas empresas têm hoje uma base antiga, uma base de tecnologia que não foi renovada por, não, vamos esperar mais um ano, vamos esperar mais um ano antes de renovar e fazer um investimento. depois de postergar tantas vezes, muitos clientes grandes estão vindo para a gente dizendo olha, eu até esperaria um pouco mais, mas eu não posso mais, porque os meus sistemas já não estão funcionando mais. Então, a gente vê muitos clientes já no movimento de renovação tecnológica, porque já adiaram por um tempo demais. E se você soma isso, uma expectativa de crescimento macroeconômico, uma expectativa de, pelo menos, não uma crise política como a gente teve antes, mas vamos ver o que vai acontecer nesse nosso mercado, né? A gente espera um mercado com expressivo crescimento para esse ano.